Música Estamos aqui hoje para gravar mais um no ar Hoje o convidado é o cara aqui ó, Gabriel Fortunato Vamos ver aí quais são as histórias que o menino tem para contar para a gente Música Bom, na real esse ano, esse ano quando começou, em maio eu fui para a Barcelona participar no campeonato Aí de lá eu já fui direto para a Califa, fiquei três meses E pô, aí no finalzinho assim eu fui convidado para o X Games No finalzinho de julho, fui convidado para o X Games E aí acabou que eu me machuquei quatro dias antes de viajar E aí, pô, me machuquei e o cara falou Pô, você não vai poder ir para o X Games, não vai ter o Copenhagen Você vai ficar uns dois, três meses parado Aí eu, pô, pensei com o meu irmão e falei Eu não vou ficar mais aqui, eu vou voltar para o Brasil, me recuperar lá e ficar lá e me agilizar E aí acabei voltando, estou aqui agora me recuperando e é isso Música Quando eu vou para a Califa eu tenho que ficar na casa de uns brasileiros Que é o Kelvin, na real, nas primeiras viagens que eu fui para lá Ele me ajudou pra caramba, fiquei na casa dele E aí eu peguei amizade com o Felipe, hoje em dia eu fico na casa do Felipe Mas, pô, tenho várias pessoas que me ajudaram pra caramba Desde lá no começo, Felipe Francisco, que me apresentou uma família que mora lá E aí essa família também, tipo, o cara era videomaker Eu fiquei na casa dele por um tempo Tipo, ele foi meio que meu pai e minha mãe lá Me ajudaram pra caramba E foi isso aí, tipo, hoje em dia eu fico na casa de várias pessoas Vou lá, eu fico na casa do Gerdal também O Gerdal me ajudou pra caramba Tenho que ficar, tipo, não muito tempo pra não incomodar o pessoal lá, né Porque, querendo ou não, incomoda O pessoal tem família, tem as paradas lá pra fazer Então, tem que ficar, tipo, por exemplo, uma semana na casa do Gerdal Eu ajudo ele Fico uma semana no Kelvin, outra no Felipe e assim vai Pô, três anos atrás, quando eu fiz a minha entrevista Nossa, foi da hora, demorei pra caramba pra acertar A maioria daquelas manobras Eu era bem criança ainda, acho que eu tinha 16 anos E, cara, quando eu fui pra Califa Falei com o Felipe, pô, vamos fazer umas fotos Vamos fazer umas fotos lá pra revista Fazer a entrevista junto com a videopart Eu não sabia que ia sair os dois juntos E aí, não, ele mandou, vamos fazer E aí, pô, a gente batalhou pra procurar os picos Achar os picos, fazer as fotos, acontecer e tal E acabou que deu tudo certo O meu irmão organizou junto com o pessoal lá Na época era o Rafa, que trabalhava na Element A gente organizou tudo pra fazer entrevista E saiu, mas acabou aí Foi legal Na real, foi, tipo, tudo, pô, pegava, assim Eu tinha uma câmera, né Que era do meu E-7D Pegava, a gente tava com um amigo meu Meu amigo filmava e tal E foi, tipo, meio que Pegamos as imagens, misturando tudo, assim Falar, vamos soltar, entendeu? Porque eu nunca, não tinha nada, assim Então, falei, pô, vamos soltar o videopart E a manobra mais tarde, assim Que eu acho do vídeo É o Fibon de Fron A noite, que tá todo mundo, assim Os meus amigos, assim, tá ligado? E, tipo, nossa, demorei, tipo, dias Pra acertar aquilo E aí, o Todd colocou Um monte de gente fazer a foto e tal Fiquei lá, tipo, 8 horas Pra acertar o Fibon lá Um corrimão que nunca ninguém tinha descido Aí, ficou a noite Meus amigos colocaram o carro lá Pra acender a luz Pra eu descer, foi muito engraçado Mano, vai ser da hora Foi bem louco Nossa, no Corrimão Azul Foi o corrimão maior que eu ainda desci na vida, assim, ó O maior corrimão que eu desci E o Felipe chegou e falou Pô, tem esse corrimão aqui e tal Naquela escola tinha dois tipos de corrimão Que era aquele, que era de 20 degraus De grau ou de grau? De grau De grau De grau, 20 degraus E tinha um outro que era de 15 Aí, ele falou Pô, tem esse aqui de 15, tá? Mas é mais fácil aparecer Seja a 7 que cai na grama Falei, qual que é o outro? Aí eu vi o outro Falei, mano, acho que dá pra descer o outro e tal Falei, você tem alguma? Eu falei, ah, vamos tentar 3 horas pra acertar aquele rock Porque a entrada era muito grande Então, tipo, eu tinha que escalar em cima E ficar, assim, ó E, nossa, o pior de tudo Era quando eu dava Aí chegava no finalzinho Assim, ó, meu corpo ia pro lado Assim, ó Mas 3 horas Mas valeu a pena Eu gostei, mano Gostei da foto Gostei da adrenalina Lá que deu na hora Porque eu encaixava Aí, tipo, tinha um tequinho Assim, ó De cimento Depois era descida Com barro, assim, ó Nossa, mas foi a melhor sensação Foi da hora Quando eu quebrei o braço Foi, nossa, foi mó doideiro E foi uma lição de vida, assim, na real Antes de eu viajar O Fábio, o Cristiano Pô, toma cuidado e tal Que, com as energias, essas coisas assim, sabe As ideias do Fábio Falei, não, pode deixar Tá uma lição aqui Pô, quando você é criança, assim Eu tinha 26 anos Eu nem só pensava na skate, assim Tipo, sabe E aí, beleza Chegou lá na viagem e tal É Duas semanas já Fimando muito skate A gente ia Então todos os picos Andava, eu, o Chapa O pessoal do canal off Lava o Flávio Todo mundo E aí Chegou no último dia No último dia Eu falei Pô, vamos fazer uma foto Numa borda e tal Eu falei Ah, o Nathalie tava Lendo fazer a foto Pô, tem essa borda aqui Despencando e tal Beleza Tentei um blade Um blade back Assim, acertei Tipo, de terceira O chão era muito ruim E tal E aí eu acertei muito rápido Tava no final de tarde Aí O Chapa até falou Tipo E aí, só isso? A gente veio de lado Só pra você dar isso aí Acertar de primeira Aí eu falei Mano, acho que eu vou tentar Doze blade back Tá Mais difícil Mas vai ficar legal Fui Vai ficar legal Nossa Fiquei tentando Fiquei tentando E nada Aí, tipo Teve uns que até Vinha na noção Aí Meu, aconteceu Assim, ó Travou Coloquei a mão Quebrou na hora Assim, ó E Nossa, mano Aí foi um desastre No último dia O pessoal me levou Lá pra Hospital O Chapa Ficou lá comigo Foi tipo O pai pra mim Tipo Assinou todas as paradas Ligou pro meu irmão Meu irmão passou Passou com o meu pai Teve que assinar As paradas Primeiro Minha mãe Falou lá Que podia Fazer a cirurgia E tal E aí acabou Que eu fiquei Mais uma semana Internado lá E o pessoal Foi embora Como era o último dia E Pô Aí o Chapa Me ajudou pra caramba E tal E depois disso O Napa Me buscou Fiquei lá E depois eu vim pro Brasil Aí eu vim pro Brasil Fiquei Um, dois meses Com o braço Ingeçado Tive aí Já tive Quebrei o braço Duas vezes O pulso Também No total Eu tenho duas cirurgias O pulso Machuquei E o pé E o pé E antes Do pé No joelho Machuquei O joelho No final Ano passado Voltei No tampa Mas eu queria Fazer uma parte Vx Foi tudo Muito rápido Acho que Lá no Rio Pô A senão de Suzano Na real Mas você vê Que o pessoal Faz as coisas Meus amigos O Carlão O pessoal Estou sentando No skate Esses dias Mesmo Eles fizeram Dois palquinhos Debaixo do viaduto Porque querendo ou não A gente só tem Uma pista Então acaba enjoando A pista Não tem nem Corrimão direito Então pegada Eles pegada Se juntada Fizeram um palquinha Debaixo do viaduto Pelo menos Para dar uma diferenciada E o pessoal Fala direto Filma Faz as paradas Então eles estão Sempre em movimentação O Instagram No nosso trabalho Foi assim Tipo Eu sempre Deia pra sessão Com os caras Tipo Ah vamos Tipo Sair de Suzano Vamos andar no centro De São Paulo Beleza E aí a gente pegava O trenzão Cedão E ia Porque Tipo A gente não sai cedo A gente perde o dia Chega aqui no centro Não anda nada Beleza E aí no trem Sempre tem um Que tipo Tá moscando Dorme Sabe E aí os moleques Acaba zoando Tipo Ah fica zoando Assim Tipo Dá uns tapas na cabeça Tira foto Filma E aí tipo Acabou que Eu tinha um grupo Na real Dos moleques Que tinha várias paradas Assim Tipo Dos moleques dormindo Tavam zoando no trem E aí eu peguei Falei Mano Vou criar um Instagram Só zoando o pessoal Que tipo Tá moscando E aí eu meio que criei Só que tipo Criei só pra zoar meus amigos E tal Não sei o que E aí foi eu que tipo Pô JP Começou a mandar foto De tal pessoa Dormindo E aí começou a bombar De um jeito Que hoje em dia Já tem 5 mil seguidores Beleza Vários moleques Mandam direct Lá falando Tipo Ah moçada Tipo Ah minha mãe Não sei o que Nossa Muito engraçada E aí E aí Tá indo Eu fiz um boné Pra mim E aí todo mundo Acho que tipo Já tô vendendo Que tipo Já posso vender Não Tipo Eu fiz um boné Pra mim Só pra mim Usar E tipo Dá pros moleques Usar assim E eu tirar foto Sabe Tipo Normal E aí Vários moleques Falaram Pô Faz aí Pra vender E tal Mas eu já tenho uns projetos aí em mente Que logo logo vai estar no Instagram Inclusive E meu irmão tá me ajudando Pelo fato dele ser designer gráfico né De tá meio que me ajudando Então logo logo vai ter umas paradinhas aí Legal É o Instagram Esse Instagram Firmeza É O Chapa e eu né Meio que Quando a gente era junto É muito engraçado Tipo Tipo O Chapa meio que fica me zoando Assim Ah Fez o Instagram E não marcou os parça Não Firmeza Tá ligado E a gente meio que Pegou isso Tipo Ele falava Começava a falar também E ficou nessa E eu falava Eu falo até hoje Muito Tipo Firmeza E aí beleza E boa E já faz um tempo isso E aí Tipo Como eu falo Tal Tipo Eu tô sempre com os moleques Que tava falando isso Aí vai pegando Tá ligado Os moleques falando do mesmo jeito E aí Pô Inclusive lá em Suzano Tem uns moleques lá Que eu ando junto Eles não são skatistas Alguns são E Alguns moleques da escola Assim E o pessoal criou um grupo Escrito firmeza Tá ligado E aí beleza Aí eu tive a ideia Falei mano Vamos fazer um Instagram firmeza Aí o meu amigo Fez Instagram Passou a conta A senha E aí no Instagram Só comecei a zoar Aí depois em casa Eu pensei Falei mano Eu vou fazer esse bagulho Virar uma marca Aí Esse Instagram firmeza Eu realmente quero fazer Tipo Virar uma marca Sabe Fazer só um boné Assim Tipo E dar pro pessoal Pro pessoal Que eu acho que é firmeza Que tipo É legal comigo E tal E que eu considero amigo E aí eu fiz um boné de teste Pra mim Inclusive tá comigo Aqui do meu lado E Pô E eu fiz um teste Eu gostei E aí eu meio que postei No Instagram E tal E já começou Tipo Pessoal Tipo Pai Eu quero um boné desse E tal E aí eu vou meio que Fazer uns bonézinhos Assim Mas Tipo Pro pessoal Assim usar Sabe Mas nada demais Desde os primeiros Assim Do arco Que saiu Eu sempre quis fazer Na real Lá na cadeirinha Atrás do shape Eu achava o monaco Mas é Aí a gente sempre Ameiaçava de fazer Nunca fazia Eu sempre tava viajando E agora Que eu me machuquei E tive a oportunidade De fazer um no ar E é isso Espero que vocês gostem aí Assistam E tal E pô É isso Sempre Ando de skate Seja amigo de todo mundo Não seja hater E Faz as coisas Legais Valerem a pena Se tiver vontade De fazer alguma coisa Vai fácil Independente de Das opiniões dos outros Sabe E é isso Não desista Anda de skate Que é o mais importante E sempre no foco No que você quer Certo Tamo junto Valeu O que você quer E é isso Não desista Não desista Não desista Não desista Não desista Obrigado.